E o número de acidentes em Três Lagoas caiu no mês de janeiro de 2021 se comparado ao mesmo mês do ano passado. E para este ano, para este novo ano, o Departamento Municipal de Trânsito elabora projetos para facilitar não só o dia a dia de quem dirige, mas também para os ciclistas e pedestres. A reportagem é da Kelly Martins. Dirigir pelas ruas e avenidas de Três Lagoas não é nada fácil. Além de manter a atenção com o próprio veículo, é necessário ficar bem atento com outro condutor que está trafegando. Todo cuidado ainda é pouco. Mas o mês de janeiro trouxe um dado positivo. Houve queda de 25% no número de acidentes de trânsito. Para o diretor do setor, as medidas de prevenção contra o coronavírus, como o toque de recolher, contribuiu para a redução das ocorrências. A gente notou que isso, inclusive, impacta nos números de mortes, de números de acidentes como um todo, o atendimento junto ao SAMU, em que no ano de 2020, iniciada a pandemia, já houve uma redução de trânsito de veículos. Isso também, junto com o toque de recolher, dado a partir das 10 horas, e conforme for o decreto de cada tempo, a gente já teve uma redução do fluxo de veículos na cidade. E isso contribuiu bastante para que diminua também o número de acidentes. Tivemos também a entrada de novos agentes, entraram seis novos servidores, trabalhando junto na fiscalização. Então a gente consegue ter uma extensão maior da fiscalização. O primeiro mês de 2021 chegou apresentando redução no número de acidentes, se comparado ao mês de janeiro de 2020. Foram registrados 29 ocorrências, 22 delas com vítimas e 7 acidentes sem vítimas. A imprudência ainda é a principal causa de acidentes. Também estão na lista embriaguez ao volante e desrespeito a limites de velocidade. A maioria dos acidentes envolve motos ou bicicletas. Ele que é o mais frágil dentro do trânsito, e a gente tem atuado então focado nisso. E tem um número muito alto de pessoas que não são habilitadas para tal. Ou então com uma moto que está no nome de um terceiro e está andando, e como ela não tem uma certa responsabilidade, acaba conduzindo de forma livre e responsável. E quem enfrenta o trânsito em Três Agoas também reclama. Bom não, né? Trata um pouco de compreensão e atenção. Às vezes a gente tem que ficar quieto, né? Porque às vezes as pessoas estão erradas e acham ruim com a gente ainda. É assim que está funcionando. O Departamento Municipal de Trânsito tem elaborado projetos de mobilidade urbana. A extensão da ciclofaixa e ciclovia em avenidas da cidade está na lista. Também instalação de semáforos em pontos considerados perigosos. Bom, nos últimos anos já veio sendo aumentada a malha de ciclofaixa e ciclovias da cidade. A gente tem a ideia de que sejam todas elas interligadas, né? E há uma outra que faça ali uma ligação entre próximo à UIP até próximo à Lagoa, uma ciclofaixa ou uma ciclovia de grande extensão. E agora o pessoal da engenharia está fazendo um estudo sobre por onde passar com essa ciclofaixa ou essa ciclovia. Os semáforos que estão sendo instalados hoje, nessa semana, são todos aqueles que já eram planejados até anteriormente. Até ano passado a gente já sabia, já tinha previsão de colocar esses semáforos, né? E outros que puderem vir a ser colocados serão a partir de estudos futuros.